Olá minha gente, estamos de volta com o nosso Direitos na Rede. E dessa vez, como sempre acontece, nós vamos também discutir uma questão do interesse da cidadania, questão que toca com o dia a dia do cidadão, dos direitos fundamentais, enfim, uma questão de interesse geral. Nesta oportunidade, nós vamos discutir o relatório aprovado da CPI, CPI encerrada, relatório votado e agora o que fazer. Esse assunto eu vou discutir com o doutor Cassiano Figueiredo, que é advogado criminal, atua, portanto, na área do direito penal, na área do processo penal, atua em primeira instância, atua em segunda instância, nos tribunais superiores e até no Supremo Tribunal Federal, fazendo as defesas escritas e as sustentações orais. E o doutor Cassiano Figueiredo é também coordenador do setorial jurídico do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. É com ele que nós vamos, portanto, discutir a CPI, o fechamento da CPI, o relatório da CPI, os efeitos, as consequências que deverão adivir da CPI da pandemia, que é, como todos sabemos, uma das CPIs mais importantes da história da República e que diz respeito ao dia a dia de todos nós. Doutor Cassiano Figueiredo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado pelo convite, Machado, dizer que é uma satisfação estar aqui discutindo um tema tão importante, de uma forma tão aberta, tão franca, para ajudar a entender um pouco, desmistificar o que foi a CPI, quais os efeitos políticos. Fico muito satisfeito com o convite, espero colaborar com o debate e também espero, já de antemão, poder participar mais vezes. Muito bem. Nós vamos agora, doutor Cassiano e nossos companheiros aí, internautas, chamar aqui na tela nossa um vídeo que faz, por assim dizer, uma síntese do que foi a CPI nesses seis meses, do seu desfecho e que, portanto, já anuncia o que será daqui para frente. Vamos pôr na tela. Instalada no Senado Federal em 27 de abril de 2021, a CPI analisou em detalhes as ações do governo federal em meio a um cenário doloroso, com o Brasil ocupando em números absolutos o segundo lugar mundial em mortes por Covid. Nós temos um grande responsável por isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Se chama Jair Messias Bolsonaro. Genocida. A palavra que melhor define a conduta do presidente da república diante de uma pandemia sem precedentes e de um governo que, de propósito, conduziu seu povo à morte. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Isso não é só para cloroquina. Cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras. Isso serve para distanciamento social. Isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Destinamos também, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina. E eu apostei na hidroxicloroquina. Eu comecei a pregar isso no Brasil, a dar exemplo. E comecei a andar no meio do povo. Presidente Jair Bolsonaro estimulou a não utilização de máscaras, seguiu aglomerando em seu cercadinho e organizando motocicletas, que já custaram quase 3 milhões de reais aos cofres públicos, para desfilar em meio ao caos e às mais de 600 mil mortes. Antes disso, ainda relegou a população de Manaus à morte por falta de oxigênio. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Quem manda é ele, eu obedeço. Na minha opinião, Manaus foi uma espécie de experimento para o governo federal. E eu tenho convicção de que, por essa razão, os esforços para garantir o mínimo necessário para o enfrentamento à pandemia em Manaus não foi feito. Espero que a experiência de Manaus com doses cavalares de droxicloroquina seja completamente desnudada pelos senadores. Em mais de um escândalo investigado pela CPI, o presidente montou um esquema de corrupção para comprar a vacina indiana Covaxin, chegando a empenhar 1,6 bilhão de reais para assegurar o pagamento pela compra de 20 milhões de doses em um contrato com a intermediação da Precisa Medicamentos. Uma empresa que não tem expertise na área de vacinação, uma empresa com a ficha corrida manchada por golpe no Ministério da Saúde, por envolvimento em corrupção, que no Ministério da Saúde não sofre qualquer restrição para ser intermediária de um contrato de 1,6 bilhão de reais. Então a gente está habituado a ter esse tipo de pressão para que faça a vacina chegar o quanto antes. Mas esse caso em específico, ela foi totalmente ativa e excessiva. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho e resgatar aqueles 53 e-mails da Pfizer sem qualquer resposta por parte do governo federal. Sobre a possível vacina nesse momento, começaram no mês de maio de 2020. Nós fornecemos o dia 14 de agosto nossa primeira oferta e o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. O presidente e o senador com todo o respeito foi informado no primeiro momento em que eu tive o primeiro contato com o CEO da Pfizer, Carlos Murilo. O contrato bilionário da Pfizer com o governo dos Estados Unidos foi firmado em julho de 2020. Nós não poderíamos ter feito, já que a Pfizer estava tentando desde março. A vacina que eles se negaram a comprar várias vezes, as vacinas que eles negaram ao povo brasileiro. Em um dos momentos mais dolorosos, a CPI da Covid revelou o uso de cobaias humanas pela operadora de saúde Prevent Senior, a partir de um pacto com o governo Bolsonaro para validar a cloroquina e frear o lockdown. E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome, hidroxicloroquina. Isso aí é reflete sênio, faz testes em seres humanos, dão entrada em pacientes com Covid e os pacientes morrem e têm atestado de óbitos que não são, não tem como causar morte a Covid. É de uma... isso é criminoso demais. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta. Esse compilado de acontecimentos parece saído diretamente de um filme de terror. Mas é a mais pura, crua e dura realidade do nosso país, refém de um desgoverno que chegou até a solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a alteração da bula da cloroquina para incluí-la no tratamento da Covid-19. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que é solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Parabéns. Essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto? Aconteceu em uma daquelas salas de reuniões do quarto andar, porque ali era onde se reunia o então chamado Grupo Executivo Interministerial e Anvisa. Agora, o próximo passo, passo principal e fundamental, é que Bolsonaro e seus aliados paguem por todos os crimes cometidos contra a vida. Estamos destampando uma verdadeira latrina de fatos. É um governo que não tem qualquer desejo de proteger a população sofrida e assistida do Brasil. Ele cometeu crime contra a vida, ele praticou o extermínio da população brasileira. Mas o governo não está nem aí, como bem demonstra o atual ministro da Saúde. Mais de 490 mil mortes poderiam, ou melhor, deveriam ter sido evitadas. A culpa não é só do vírus. Olha, esse vídeo que nós trouxemos aí, ele faz, de fato, uma síntese tenebrosa do que foi o comportamento do presidente Bolsonaro na gestão da pandemia. Foi contra a vacina, receitando cloroquina. Foi contra o lockdown, imaginando que podia imunizar a população com a tal imunidade de rebanho. Foi contra as demais medidas sanitárias, imaginando que nós estávamos diante de uma gripezinha. Não fosse atuação de prefeitos e de governadores, isso aqui teria sido bem pior do que foi. Tivesse o Bolsonaro centralizado em si todos os comandos, não tivessem os prefeitos e vereadores feito o dever de casa, a obrigação de casa, não tivessem eles tomado a dianteira na gestão da pandemia, nós teríamos seguramente ultrapassado mais de um milhão de mortos pela Covid-19. O Jair Bolsonaro, irresponsável, incompetente e talvez até uma pessoa que tenha algum defeito de caráter. É sobre essa questão toda da pandemia e do que ficou apurado na CPI que nós vamos conversar aqui com o doutor Cassiano Figueiredo, que é advogado criminalista. O doutor, o senhor é especialista em direito criminal. E o que a CPI apurou foram crimes. 1.300 páginas, 78 iniciados, 12 crimes atribuídos ao presidente da República. Eles estão aqui, olha. O crime de epidemia com resultado morte, infração de medidas sanitárias preventivas, ele incentivou aglomeração, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, que iria falsificar até a bula da cloroquina, prevaricação, crime contra a humanidade, crime contra a humanidade por atos desumanos, crime contra a humanidade por extermínio, crime de responsabilidade, violação de direito social, e crime de responsabilidade, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo ocupado pelo Jair Bolsonaro. Doutor, eu vou começar fazendo uma pergunta técnica para o senhor. O senhor que é advogado criminal. Veja que nessa relação aqui de crimes atribuídos pela CPI ao Bolsonaro, não está a rubrica genocídio. E houve uma certa polêmica. O Bolsonaro é um genocida, não é um genocida, até dentro da comissão da CPI. O presidente, por exemplo, o Omar Aziz, não concordava que se devesse atribuir o crime de genocídio ao Bolsonaro. Já o Renan Calheiros achava que sim. Então foi uma questão polêmica, houve uma divergência. Agora, há a luz do direito. Há a luz da técnica jurídica e, portanto, na visão do especialista. O Bolsonaro é genocida, doutor? Bom, Machado, o próprio relatório final da CPI já demonstra a complexidade de se apurar aos fatos que foram objeto da CPI e demonstram que são fatos, além de muito graves, apesar de muito visível, que foram muito politizados. E certamente esse é o motivo pelo qual não é imputado aí no relatório final o crime de genocídio ao presidente Bolsonaro. Com certeza agora esse relatório final, porque esse relatório final é como o encerramento de uma investigação na polícia, é como se fosse um inquérito, só que ao invés de ser presidido pela polícia, é presidido pelo órgão do Poder Legislativo. Isso agora certamente vai ser encaminhado aos tribunais penais internacionais e também pode, através de pressão, o próprio Ministério Público Federal entender que há aí o crime de genocídio. Muito bem. Agora, doutor, explica para a gente. O senhor está lá no dia a dia com a mão na massa, está com a informação em dia. Houve seis meses de investigação, tudo isso terminou com, como o senhor disse, um relatório final, que põe fim à investigação, e esse resultado todo agora vai ser encaminhado para órgãos, para autoridades competentes, para analisar. O que o pessoal quer saber é o seguinte, e agora, para onde vai esse relatório, esses relatórios, porque serão várias cópias, o senhor já mencionou, vai até para o Tribunal Penal Internacional, vai para a Comissão da ONU, vai para instâncias internacionais, mas aqui dentro, esses relatórios, eles irão fundamentalmente para quais autoridades e o que elas poderão fazer? A primeira grande questão que tem aí, são muitos indiciados, são 78 pessoas físicas, duas empresas, e dentro dessas pessoas que são indiciadas pela prática de diversos crimes, só o presidente é indiciado por 12, tem pessoas que, como o próprio presidente, tem o foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Então, a primeira discussão é, tem já entendimento recente de que o foro por prerrogativa de função só se relaciona quando o fato discutido tem relação com o mandato, e a primeira discussão vai ser isso, onde serão processados cada um desses sujeitos. A maior parte deve ser processado, julgado pela justiça comum, mas com certeza, o primeiro grande trabalho, a primeira grande discussão, é saber onde cada um será processado. O presidente, por exemplo, ele tem por prerrogativa de função ser processado perante o STF, que é algo que já não se estende a outros sujeitos, como, por exemplo, o Luciano Heng, o Carlos Wizard, que foram personagens aí bem emblemáticos da CPI, que comutuaram o andamento do trabalho, e tiveram prática criminosa comprovada pelas investigações. Quer dizer, o presidente da República quem vai ter que apurar agora e fazer a acusação e julgar o presidente da República, porque ele tem o foro privilegiado, é o Ministério Público Federal lá no Supremo. Mas, por exemplo, se tem um governador indiciado, eu não sei se tem, acho que tem o do Amazonas, né? O governador do Amazonas. Aí o relatório da CPI vai para o procurador-geral de justiça do Amazonas, e tudo será apurado perante o Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso. E o... Pode falar. Isso. Na realidade, o governador, ele é processado no STJ. No STJ. No STJ. Mas tem prefeitos que serão... Pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça. É de cada estado. E o empresário que o senhor mencionou, ele vai ser acusado pelo promotor lá da primeira instância, lá na comarca dele, é isso? Essa vai ser uma discussão muito grande. No meu entendimento, eles devem ser processados pelo Ministério Público da comarca da onde eles cometeram os fatos. Então, o Luciano Rengue cometeu o fato na cidade dele. Esses elementos de informação colhidos com a CPI devem ser remetidos para lá, para o promotor oferecer a denúncia formalmente e lá ele ser processado. Ele não tem nenhum foro privilegiado, não tem nada que é seguro. Modificar isso, no meu entendimento, modificar essa competência só se houver alguma motivação política, que eu espero que não tenha, que o Ministério Público consiga em todos os estados fazer o trabalho bem feito. Entendi. Então, quer dizer que esse relatório da CPI pode gerar ação penal lá na comarca, em primeira instância, pode gerar ação penal no Tribunal de Justiça do Estado, pode gerar ação penal no STJ, pode gerar ação penal no STF, quer dizer, vai pipocar a ação penal em várias instâncias e competências praticamente do Brasil todo. É isso? Com certeza. Não só isso, também na esfera administrativa, por exemplo, quando a gente se depara com deputadas como a Bia Kicis, a Carva Zambelli, todas indiciadas, é necessário, no meu entendimento, que a Câmara dos Deputados também instaure, havia o procedimento junto à Comissão de Ética para apurar a conduta dessas parlamentares e de todos os envolvidos e, se for o caso, culminar com a própria cassação do mandato, porque não é admissível que num momento gravíssimo como o da pandemia, um parlamentar cometa crimes, crimes que custaram caríssimo, custou a vida de mais de 600 mil brasileiros e a Câmara não se posicione nesse sentido. Aceite passivamente. Com certeza. E até o Tribunal de Contas pode receber esse relatório, porque pode ter alguma implicação, como, por exemplo, no caso do emprego regular de verba pública. Então, a CPI, o relatório da CPI, pode gerar ações no Congresso, como o senhor está dizendo, na Comissão de Ética do Congresso, gerar ações nos tribunais de contas, nos tribunais de justiça, no Supremo, no STJ, nas comarcas e nas instâncias internacionais. É isso, doutor? Com certeza. Material tem. E o mais importante, o material que se surge do relatório da CPI, que é algo que é visível para todos, não é um material que vai ser já uma perseguição, que existe fruto de uma perseguição política. pelo contrário, o que existe são provas de que determinados grupos políticos praticaram crimes gravíssimos, tanto que podem ser processados nas mais diferentes esferas. Muito bem. Doutor, eu queria fazer uma outra pergunta relacionada a isso. A gente vê muita descrença com relação à CPI. as pessoas sempre tiveram pouca confiança em que essas investigações na esfera política surtissem resultado. Tanto que tem até aquele jargão, isso tudo acaba em pizza. E agora, sobretudo, os partidários do Bolsonaro, seus seguidores, radicais e não radicais, continuam tentando desmoralizar o trabalho da CPI e dizendo que não vai, como se diz no jargão popular, não vai dar em nada. Na sua visão, o senhor deve ter acompanhado muito da CPI, porque é do seu campo de interesse, do seu campo profissional. Imaginemos que não dê em mais nada. O senhor acha que a CPI já deu resultado concreto? Bom, sem dúvida, e aí, muito menos de um ponto de vista jurídico, mas de um ponto de vista político, a CPI tem um saldo incrível. Qual saldo que é? É o saldo de demonstrar para a maioria da população que em março do ano passado tinha uma visão a respeito do presidente e do seu grupo político, que na verdade esse presidente não tem compromisso algum com a vida das pessoas que não tem compromisso algum com cuidar das pessoas, cuidar dos empregos, tanto que se fosse o contrário, teria providenciado a vacina muito antes do que chegou no braço dos brasileiros, outro fato que a CPI demonstrou, e demonstrou ainda que o governo Bolsonaro é um governo corrupto. À medida que o escândalo da Covaxin demonstra isso, que ficou ali evidente para todo mundo. Então o discurso que existia antes, que vem desde 2016 e o Bolsonaro se apresentando como uma alternativa de combate à corrupção e de cuidar melhor da vida das pessoas, tudo isso com a CPI caiu de forma que não se levanta mais. Então o discurso que existia do bolsonarismo antes da CPI era um, agora é outro, ele não tem mais aqueles pontos no qual ele se abraçava. Quer dizer, a CPI, mesmo que nessas outras instâncias todas não aconteça nada, não é isso que a gente deseja. Não é isso o que vai ocorrer. Vai ter ação penal e vai ter condenação. Mas vamos imaginar só por hipótese, especulando. se não acontecer mais nada, como o senhor disse, a CPI já demonstrou que a gestão da pandemia vinha sendo um desastre. A CPI destravou a vacinação porque estava travada. Aí quando se provou que não atendia os e-mails da Pfizer, começou a comprar vacina. Quer dizer, então, os brasileiros aos milhões hoje estão vacinados porque a CPI destravou isso. a CPI descobriu um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. A CPI deu um baita flagrante no tal gabinete paralelo que insistia na cloroquina e na imunidade de rebanho e desbaratinou esse gabinete paralelo. Sumiu. Foi com a CPI. A CPI impediu que fosse remetido, nós vimos aí no vídeo, um milhão de reais para fora no caso da compra da Covaxin. Ela impediu a concretização da corrupção. A CPI já tem um saldo importantíssimo e esse saldo político que o senhor acabou de desvelar agora que foi demonstrar a realidade da condução ou da má condução do combate à pandemia pelo presidente da república. de nós podemos dizer que essa já foi já é já pode ser considerada a maior CPI da nossa história. política. Esse é um outro ponto, Machado. E, na minha visão e numa leitura tanto jurídica, porque a CPI é um instrumento técnico de investigação, mas também política, porque a CPI se opera no palco político, eu concordo que é a maior CPI que já teve. e nesse ponto eu até abro parênteses para fazer um destaque, porque a atuação tanto antes da instauração da CPI quanto durante no acompanhamento dos trabalhos da bancada de senadores do Partido dos Trabalhadores foi essencial. Não tenho a menor dúvida de que não fosse esse trabalho, esse acompanhamento, talvez o relatório hoje não fosse tão consistente e os fatos não tivessem sido expostos da forma tão clara como aconteceu se não tivesse essa atuação incisiva do Partido dos Trabalhadores no Senado. Concordo. Doutor, até porque o senhor falou isso, nós vamos chamar aqui na tela um rápido videozinho de um minuto justamente para demonstrar um pouco do que foi a luta da bancada de senadores do PT durante a CPI da pandemia. Vamos puxar aqui. O relatório está aprovado por sete votos a quatro. E agora é uma nova etapa. É a gente encaminhar aos órgãos competentes para que a gente possa fazer justiça ao povo brasileiro. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da saúde. Essa CPI foi fundamental para a história do nosso país. E conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. Um crime com dolo eventual. Aqui se travou o embate entre a civilização e a barbárie. E essa esse embate a civilização ganhou. Não foi a omissão que nos levou a 605.884 mortes. Foi a ação dolosa de quem dirigiu o Brasil nesse período que levou a essa marca terrível. Esse governo não tem mais credibilidade e condições para propor e aprovar nada de sério de estrutural de de fato modificador da realidade brasileira. Nada. O governo acabou. Esse governo que sepultou tanta gente sepultemos-no agora. Impressionante, hein, doutor? E o governo o Bolsonaro acabou, doutor? Essa é uma grande questão que nós ainda na minha análise vamos ter que lidar com o Bolsonaro até no mínimo 2022. Com certeza esperamos todos que a gente consiga derrotar o Bolsonaro nas urnas. Cientes também de que o bolsonarismo não vai acabar com a derrota do Bolsonaro. Isso é uma ideia que está na sociedade e vai perdurar por muito tempo. Nós temos que fazer essa disputa. Mas infelizmente apesar do trabalho apesar de tudo que está demonstrado não há uma correlação de forças ali hoje para provar um impeachment. Ontem o TSE já arquivou a ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão pelos disparos em massas. Então eu não vejo muita alternativa de uma saída do Bolsonaro formalmente do poder. Agora que é um governo que está desmoralizado que não tem condição de propor nada que não vai passar mais reforma nenhuma isso com certeza isso nesse aspecto eu concordo que o governo Bolsonaro acabou. No mínimo está completamente inviabilizado. Sim com certeza. O jargão está nas cordas está nas cordas mas devido a correlação de força do Congresso eu acho que apesar dos diversos pedidos de impeachment mesmo que votados hoje acredito que não teria o número suficiente nem para abrir o processo de impeachment. Mas doutor se o Bolsonaro nos primeiros dois anos de governo ficou só brigando batendo boca não governou nada e os segundos dois anos ele está inviabilizado então são quatro anos perdidos. Quatro anos Machado e na verdade essa perda ela começa em 2018 quando saiu o resultado do segundo turno que o Bolsonaro venceu o Haddad e ele fez aquela aparição com o Magno Malta com todo mundo ali ele já começou a eleição para 2022 então ele não trabalhou um minuto para governar ele trabalhou para se reeleger que loucura ele não apresentou um projeto de governo desde que ganhou e o mais estranho o mais doido disso o cara sai vitorioso e sai falando que a eleição foi fraudada uma coisa que eu nunca vi é absurdo eu nunca vi o cara ganha na urna foi deputado inúmeros mandatos por esse sistema de votação os filhos um filho é senador o outro todos na política ninguém sabe a profissão deles todos na política e ganha a eleição para o principal cargo da república que diz que a eleição foi fraudada diz que houve fraude meu Deus só se ele estivesse referindo a própria fraude no disparo de whatsapp que o TSE deveria ter caçado essa chapa porque os votos do TSE de ontem eles são curiosos a fundamentação do voto é para caçar a chapa depois o voto é para não caçar foi um voto assim com tempero político evidente porque todos os membros do TSE eles disseram aconteceu isso está aqui está aqui está na reportagem da folha está lá está lá aconteceu mas absolvo não foi meio estranho essa votação eu concordo no sentido de que foi um recado político e o voto do ministro Alexandre Moraes ele deixa bem claro ele sobe o tom se o ano que vem isso acontecer eles vão para a cadeia e ali ele está se referindo claramente ao Bolsonaro e seus filhos foi isso mesmo é esse esse é o grande o grande recado que tem não quis ter uma rusga ali uma uma convulsão agora social mas o recado já foi dado o senhor gostou dessa decisão assim é uma decisão que fica dentro do esperado não é favorável mas eu gostei desse posicionamento firme a respeito do ano que vem porque a gente vê que com a eleição do ano que vem os pré-candidatos a figura do Lula ganhando no primeiro turno em diversos cenários e a gente já viu o Bolsonaro dando todo o indício de que vai fazer bagunça aqui tentar copiar o Trump aqui no Brasil tanto que o assessor do Trump vem aqui já ter reunião com o Bolsonaro com os filhos então nesse sentido o posicionamento do do TSE de que não vai aceitar esse tipo de coisa é importante agrada agora o resultado é um resultado que frustra a gente né porque todo mundo viu que estava ali comprovado o TSE reconheceu mas não caçou a chapa mas deixou o recado dessa vez passa mas da próxima vai caçar a chapa exatamente o negro não é que não será nem diplomado exatamente pelo que eu entendi do que falou Alexandre de Moraes vai ser o xerifão e essa deve ser uma tarefa histórica dele né surgir como presidente do TSE que presidiu as eleições e foi o a pessoa que combateu as fake news no processo eleitoral né combateu e impediu que elas viciassem o processo isso para o currículo de um juiz de um magistrado de um ministro é um feito e tanto hein doutor com certeza e o senhor acha que o Alexandre Moraes é um cara assim peitudo para fazer isso é eu tenho muitas ressalvas com o ministro Alexandre Moraes como as decisões dele não são não são a linha que a gente concorda muito mas é nesse sentido até mesmo a própria instauração do inquérito é das fake news presidido por ele algumas prisões decretadas não só eu mas muita gente que estuda processo penal a fundo o Aurí Lopes júnior por exemplo que é um dos maiores aí na atualidade critica a forma como isso se dá né porque é o julgador iniciando a a a investigação então tem essa discussão mas ele tem feito um trabalho essencial tem tido coragem de peitar porque no fundo a gente sabe que é uma milícia né não só digital que tá aí que atua de forma violenta o pessoal foi pra frente do STF parece que faz tanto tempo mas foi esse ano com rojão com tocha igual a Ku Klux Klan então em referência tudo é uma coisa absurda né mas combater isso não é uma coisa fácil não e porque vem de fora também tem conexões internacionais esse povo que assessorou o Trump Steve Bannon e outros estão com o Bolsonaro né claramente abertamente é duro enfrentar essa tropa com certeza isso aí agora doutor esse detalhe técnico que o senhor chamou atenção eu já vi muita gente inclusive na mídia dizendo ah essas prisões aí decretadas pelo Alexandre de Moraes são ilegais porque o ele é juiz então ele não pode determinar a investigação e depois ele mesmo julgar a investigação tem que ser feita pela polícia acusação pelo Ministério Público e o julgamento pelo juiz que a gente diz que deve ser inerte e imparcial e que portanto essas prisões estariam ilegais agora uma coisa também é verdade doutor eu quero ouvir sua opinião eu já mais ou menos entendi sua opinião até pela referência doutrinária que o senhor fez que é aquele doutrinador lá do sul o Auri que é filiado a essa corrente garantista etc mas o código de processo penal expressamente salvo o erro no artigo 4º precisa ver precisa conferir ele diz que a autoridade judicial portanto juízes e evidentemente ministros podem mandar instaurar inquérito e podem depois da acusação etc julgar aquele fato cuja investigação ele desencadeou o código é expresso não há nenhuma interpretação sistemática como é que se diz histórica não há nenhuma ginástica hermenêutica é interpretação gramatical literal o código diz o juiz pode mandar instaurar inquérito eu pessoalmente tenho minha opinião sobre isso posso dá-la mas eu queria ouvir a sua o senhor acha que deve prevalecer o que está na lei no código e o juiz portanto podia mandar instaurar o inquérito de fake news tudo que a polícia federal conduz mas que depois volta a ser julgado pelo supremo o senhor eu percebi que o senhor não gosta desse mecanismo mas como é que o senhor se posiciona diante dessa dicção expressa do código o juiz pode mandar instaurar inquérito e depois é ele que julga nesse caso e aí vou comentar o caso do Alexandre de Moraes que eu acho que fica mais concreto nesse caso o Alexandre ele figura como julgador mas também como vítima então eu acho que antes de tudo ele deveria ele tinha o dever o direito de se sentindo ofendido e de instauração do inquérito mas aí ele tinha que se dar suspeito e não atuar no caso esse é o primeiro ponto agora com relação a previsão do código realmente existe mas o nosso código é de 48 40 e pô da década de 42 42 então nós temos a constituição depois e a constituição ela vem trazer mais uma imparcialidade do juiz porque o próprio Auri ele diz muito que quem procura procura por algo então se o juiz ele determina a instauração de um inquérito para procurar indício de autoria e materialidade ele está procurando por aquilo e isso seria uma forma do juiz pré-julgar se posicionar antecipadamente perder a imparcialidade perder a imparcialidade e isso é uma coisa que às vezes a gente discute e tem uma dificuldade né porque às vezes nossa mas é são pessoal execrável aí os bolsonaristas concordam em gênero número e grau mas as garantias nós temos que defender principalmente para os nossos adversários políticos eu acho que até para eles nós temos que ter um zelo maior porque o que a gente viu com a operação Lava Jato foi a supressão de todas as garantias do presidente Lula quer um exemplo? foi a condução coercitiva do Lula então na qualidade de investigar ele poderia ir lá ficar em silêncio ele não é nem obrigado a falar e aquela condução para quem serviu está previsto mas tem a discussão de quem é inconstitucional agora para a final e ele não tinha se recusado a acompanhar não tinha nem intimado não tinha nem ciência e mesmo se intimado ele podia ir lá e ficar em silêncio ele não era obrigado agora essa questão do Alexandre de Moraes essa questão da instauração eu acho que melhora muito quando o STF decidir acabar as audiências públicas do juiz de garantias isso vai ser uma coisa que vai se não zerar mas reduzir bastante as discussões a respeito da atuação do juiz na fase de investigação muito bem olha doutor eu também tenho opinião que vai nessa mesma direção da sua opinião eu acho que o artigo 4º do Código de Processo Penal se for o 4º eu estou fazendo ou é 3º ou é 4º ou é 5º é muito artigo mas o artigo 4º do Código de Processo Penal ele diz que o juiz pode mandar instaurar a investigação pode mandar instaurar inquérito e depois ele juiza é ele que julgará o fato está expresso na lei não tem dúvida que a lei diz isso agora o problema é que depois da lei como o senhor lembrou o código é lá da década de 40 portanto há 80 anos depois da lei do código de processo penal veio a Constituição de 88 e a Constituição de 88 parece ter consagrado aquilo que no direito a gente chama de princípio do processo acusatório que exige uma rigorosa separação entre as funções de investigar acusar defender e julgar portanto o juiz não pode mandar fazer a investigação e depois julgar porque essa confusão de funções ela evoca convoca ela deságua num processo inquisitorial em que o juiz é também o investigador então eu acho que o artigo 4º do código de processo penal não foi recepcionado pela Constituição de 1988 ele não está revogado ele está lá vigendo mas ele está invalidado tecnicamente falando e portanto posto isso como a gente diz lá no direito posto isso eu acho também que o Alexandre de Moraes tinha que ter se afastado sim doutor nós estamos quase sobre a hora mas eu tenho ainda uma pergunta mais genérica para fazer para o senhor sobre a CPI da da Covid e ela diz respeito a efetividade da CPI porque é isto que está na praça hoje muita gente diz nunca virou nada a CPI outra gente do lado do Bolsonaro diz a CPI é ilegítima porque os que estavam investigando Renan Omar Aziz estão cheios de processo também e portanto são bandido e bandido não pode investigar etc bandido tem que ser investigado tem uma tentativa de desmoralização da CPI de deslegitimação da CPI eu queria fazer uma pergunta para o senhor nessa direção essa CPI foi legítima e embora alguns integrantes da CPI possam ter processos etc isto não deslegitima a função deles e por conseguinte não deslegitima a CPI e agora o senhor arrisca dizer que nós vamos ter gente condenada com base na CPI é bom vamos por partes a primeira pergunta quanto a legitimidade eu penso é o seguinte isso eu vou me socorrer até mesmo da prática da advocacia criminal muitas vezes um determinado policial ele tem algum procedimento disciplinar uma condenação anterior mas isso não impede que ele participe de uma investigação pratique um ato afinal de contas a investigação é para colher elemento de informação e levar para quem vai promover a ação penal o Ministério Público na maioria dos casos então isso não quer dizer que o policial possa também estar ali cheio de vício se for uma coisa que não tem relação com o fato que está apurado não tem problema nenhum até mesmo porque se houver uma irregularidade na investigação isso não prejudica em nada o andamento do processo porque a investigação ela em alguns casos ela pode ser até dispensável quando o fato está ali claro tem indício da autoria o crime comprovado o Ministério Público pode oferecer a acusação formal através da denúncia direto sem o inquérito então para mim esse argumento é um argumento que quem está investigado vai utilizar ter o direito de usar tudo que importe para sua defesa mas é um argumento que não convence não pega não tem porquê qualquer processo que o Renan Calheiros tenha contra ele isso não modifica em nada a ação criminosa orquestrada do governo de grupos ligados como a Prevent Senior o escândalo de corrupção isso não anula existiu está comprovado então isso não anula agora quantas condenações eu espero que elas aconteçam até porque na maioria dos crimes isso está bem demonstrado espero e torço muito tem muitos casos aí que se não houver vai ser uma uma vergonha para nós a nível de nação e com certeza vão ser processos que vão ter muita discussão vai se prolongar por bastante tempo mas eu espero que condenações aconteçam em todas as instâncias em todas as esferas administrativa penal no âmbito dos conselhos disciplinares com certeza virão condenações por aí muito bem eu acompanho a sua opinião doutor eu acho que a CPI foi bem sucedida com a CPI legítima as pessoas que estavam integrando a CPI foram eleitas pelo povo para trabalhar em atividades como essa portanto tinham a legitimidade para estar ali e o que está em causa é a questão maior que é o problema da CPI da pandemia e não os antecedentes das pessoas que estão ali investigando quer dizer o grande problema são 600 mil mortes com certeza quer dizer esse é o grande problema agora os senadores estavam cumprindo o papel para o qual eles foram eleitos e o que legitima mais são os resultados nós já acabamos de dizer independentemente do que vier depois olha a CPI acelerou a vacinação destravou a compra da vacina acabou com o gabinete paralelo descobriu essa prática criminosa aí da Prevent Senior que é algo assim tenebroso repilante você deixar as pessoas morrer a míngua impediu que dinheiro do Ministério da Saúde fosse remetido para fora do país para offshore e nunca mais voltaria e era mais de um bilhão de reais a CPI impediu que isso ocorresse quer dizer o resultado a meu ver é altamente positivo e nós temos eu tenho certeza também como senhor que haverá condenações não sei de quem isso aí é cada processo que vai dizer mas pelo menos haverá processo haverá ação e haverá decisão do Judiciário aí será um problema de Ministério Público e Judiciário com certeza a CPI cumpriu sua missão com certeza investigou apontou os indícios e apontou quem são os prováveis autores dos crimes isso que é o que se espera de uma investigação agora as autoridades competentes é que se se mexam com certeza doutor nós estamos sobre a hora e eu queria antes de tudo passar a palavra ao senhor para que o senhor fizesse aí suas considerações finais e espontâneas sobre aqui o nosso tema e sobre aquilo que espontaneamente o senhor julgar é interessante falar ao nosso público Bom, primeiro agradecer a oportunidade fico sempre muito feliz quando recebo um convite ainda mais para discutir com alguém de tão alto nível e com um público tão qualificado que a audiência que acompanha então eu fico muito contente o tema é um tema que demanda muito cuidado para a gente debater embora o momento político seja muito acirrado a gente precisa tentar debater de forma técnica afastado das paixões e acredito que nós conseguimos fazer um pouquinho disso aqui hoje e dizer que nós não temos outra alternativa Machado se não construir alternativas novas lideranças políticas e aqui em Ribeirão nós temos feito isso o partido dos trabalhadores principalmente porque só tem uma alternativa nós precisamos derrotar Bolsonaro o bolsonarismo nas urnas e isso vai se dar em 2022 nas eleições de outubro o trabalho que você vem fazendo aqui levando esclarecimento levando debate de alto nível sempre com convidados que vão debater temas importantes de forma serena isso contribui muito e sem dúvida é um trabalho fundamental para os desafios que nós temos no próximo período que são grandes são grandes o senhor diz derrotar o Bolsonaro eleger o Lula garantir a posse do Lula e depois garantir a governabilidade com certeza é um belo desafio com certeza isso aí vai precisar de muito trabalho de muita gente boa empenhada em trabalhar coragem coragem acima de tudo muito bem doutor Cassiano eu fico muito satisfeito com a sua presença aqui no nosso programa trazendo aí as suas análises a sua perspectiva a sua avaliação técnico profissional o que é importante porque quando a gente olha pelo ângulo que o senhor olha como advogado criminalista a gente tende a ser um pouco mais racional e espanta um pouco das paixões da emoção que às vezes turva o raciocínio e as conclusões então eu fico muito agradecido pela sua serenidade pela sua competência pelo grau de conteúdo das suas explanações aqui hoje acredito que os nossos companheiros que nos seguem aí na rede PT tenham ficado também bastante satisfeitos por perceber que é possível discutir essas questões polêmicas e explosivas de maneira técnica equilibrada serena e racional é isso que como o senhor já acentuou é isso que a gente precisa fazer ou seja recuperar esse momento de muita polarização recuperar um pouco mais da racionalidade claro que sem perder a emoção emoção também é importante ter o seu papel com certeza mas equilibrar as coisas recuperar a racionalidade como o senhor deu mostras de conseguir fazer muito obrigado pela sua presença eu queria passar as suas mãos um pequeno uma pequena lembrança do nosso programa aqui direitos na rede para que o senhor quando vir esta caneca lá em casa se lembre eu preciso voltar lá no programa do machado machado fico muito contente espero poder voltar em breve para a gente discutir tem muita coisa para discutir fico muito contente e obrigado pelo presente muito bem olá minha gente este foi então mais uma edição do nosso direitos na rede eu agradeço muito a presença do doutor Cassiano Figueiredo com quem estivemos debatendo o relatório da CPI da covid agradeço a produção do programa que esteve até este momento nos assessorando para que ele acontecesse e agradeço sobretudo a audiência de todos que estiveram conosco até este momento espero contar com esta mesma audiência numa próxima edição do direitos na rede muito obrigado e até breve você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar que você pode contar a gente que você pode contar com o PT que você pode contar sobre o PT que você pode contar com o PT que você pode contar